Hoje foi dia de festa e informações em Campina Grande. O Carl Saldão, ali na Cardosieira, conhecido demais, né? O Carl Saldão da Live Show. Olha, o pessoal da Band News FM veio conhecer. Ontem à noite a gente mostrou aqui, Gabriel Barbosa mostra pra gente. O Rivotril, que faz parte das Manhãs dos Brasileiros, desembarcou na cidade para apresentar o jornalístico para todo o país. Rapaz, bota diferente nisso, uma quinta-feira alegre, né? A gente não esperava que viesse tanta gente assim. A gente se sentiu abraçado pela Paraíba, por Campina Grande e especialmente pela festa, né? A festa de São João tá chegando no final, mas o pessoal continua cheio de gás. Que experiência única, que experiência singular e que o Brasil inteiro merece conhecer, sabe? Seja ontem à noite no Parque do Povo, que tá lindo, tá gigante. Eu fiquei arrepiada de verdade ontem vendo, porque, assim, é muito mais do que a tradição, é muito mais do que cultura, é muito mais do que as comidas típicas. É uma energia especial. Sensacional até agora. A gente viu ontem a festa no Pátio Parque do Povo. Incrível. Não era um dia tão forte, ó. Lotado, família, organização. A gente é incrível. E aqui com a Amazão hoje, olha, vou dizer, conhecia, já tinha ouvido falar, mas vê ao vivo, o cara é bom, hein? Além de gerarem o jornal direto de Campina Grande, o trio de jornalistas e o time da Bande News conheceu o maior São João do Mundo. Quando a gente chega aqui, a gente vê que essa grandeza não se mede em metro quadrado. Se mede em alegria, em organização, em paz, né? Uma festa muito pacífica, não tem briga, muita família, gente de todas as idades. Então, olha, eu não sei se essa é a maior festa do Brasil, a maior festa do mundo, mas é uma festa que ganhou o meu coração. Eu fiquei, de fato, arrepiada, eu fiquei muito feliz de ver tudo de perto. E aí, hoje de manhã, trazendo um pouco já de toda essa vibração de ontem à noite, estar aqui no meio do povo, no meio do calçadão, foi uma experiência, está sendo uma experiência maravilhosa. O projeto Bande News FM no São João reforça a parceria do Sistema Arapuã de Comunicação com o Grupo Bandeirãs. Uma parceria recente, mas que já tem gerado bons frutos, inclusive para você, telespectador e ouvinte. Eu acho que a gente começa falando um pouco do São João, né? Essa cultura maravilhosa que a gente tem que espalhar cada vez mais para o Brasil inteiro, né? Ver a quantidade de patrocinadores que tem aqui, a gente tem um projeto muito grande com a Bande. Tanto a Bande TV aberta, como as rádios, de espalhar e cada vez mais divulgar toda a parte cultural do Brasil. A gente procura trazer para a população a rede nacional, está aí a Bande News FM. Apesar de não estar presente aqui na cidade de Campina Grande, a gente começa a fazer uma rota em Campina, trazendo os apresentadores do Rival Trio, que tem um formato de rádio All News. Mas aqui está popularizando, trazendo para Campina, mostrando para o nosso Brasil o que é o São João, o que é Campina Grande, o que representa para a nossa terra essa cultura espetacular. A gente está exatamente entregando aquilo que se comprometeu a entregar. Quando fechamos no final de 2013, essa parceria com a Bande, que é, além de reforçar o nosso conteúdo jornalístico, abriu a janela do Brasil para Paraíba. A parceria com a Câmara de Dirigentes Logistas de Campina Grande proporcionou a estrutura necessária para o programa. É uma satisfação poder termos aqui a Bande News FM, transmitindo ao vivo do Calçadão da Cardoseira. A CDL fica muito feliz em poder contribuir montando essa estrutura do Arraia da CDL. E para Campina Grande, obviamente, é de suma importância. E os ouvintes ficaram satisfeitos com a novidade. Estou amando, não conhecia Campina Grande. Vim especialmente para conhecer Carla, Sheila e Megali, que eu assisto eles pela manhã, pela Bande News FM. Estou amando. É uma realização para mim, porque eu acompanho o Rivotril já há alguns anos, gosto demais dos comentários, me identifico com os comentários de Sheila, de Megali, de Carla. Assisto todos os dias. E quando eu soube que eles estavam aqui em Campina Grande, eu tenho que vê-los, abraçá-los e dizer o quanto eu sou fã, literalmente fã. Felicidade também para os profissionais da Bande News FM, João Pessoa. Estou emocionado, de verdade, estou muito emocionado. É uma alegria muito grande poder abrir as portas da Paraíba para o Rivotril, Begali, Sheila, Carla, toda a equipe da Bande News FM. E principalmente, abrir as portas da Bande News, dessa forma, para o público de Campina Grande. Referências do rádio jornalismo no Brasil inteiro. Então, é uma experiência que eu vou levar para o resto da vida. E é só gratidão por esse momento. E a música ficou por conta do cantor Amazã. Que legal, né? Muito bom, né? Empreendimento aí, parabéns aí, essa parceria Arapuã-Bande, né? Show de bola. Meus amigos, minhas amigas.